Alunas do colégio sem arezinha aqui de Gurupi foram classificadas para a etapa presencial, a etapa nacional da Olimpíadas Brasileira de Geografia e Ciências da Terra, que vai acontecer presencialmente em Campinas, na Unicamp, entre os dias 25 e 27 de novembro. Para falar dessas Olimpíadas e como vai funcionar essa etapa e também como funcionou até agora, para as alunas estiverem participando dessa etapa, conversa agora com a professora responsável pela equipe. Fala para a gente um pouquinho sobre essas Olimpíadas. A Olimpíada Brasileira de Geografia ocorre já há sete anos, a sétima Olimpíada Brasileira de Geografia e a quinta Olimpíada Brasileira de Ciências da Terra. Nós temos três fases, as duas primeiras fases são as fases online, na qual essas fases são feitas por equipes, são três estudantes por equipes, e nós participamos então da primeira e segunda fase, que são as fases estaduais, e nós conseguimos ouro e conseguimos a classificação para a fase nacional, que é a fase presencial que vai ocorrer na cidade de Campinas, no Instituto de Geografia e Ciências da Unicamp. Essa Olimpíada é organizada por qual universidade? Essa Olimpíada é organizada pela Universidade Federal de Alfenas, em Minas Gerais. Vou conversar agora com as alunas que tiveram o maior número de medalhas de ouros para participar dessa etapa nacional. Primeiro vou conversar com a Maria Eduarda. Vocês se prepararam muito para participar dessa etapa e chegar até aqui, que foi um trabalho muito difícil, muita dedicação ao longo do ano, não é verdade? Sim, a gente se preparou, teve o apoio da professora Marília, da professora Brandina, que ajudou a gente. A gente veio aqui para a escola usar o apoio da escola para poder fazer a prova e estudar. E está ansiosa para participar dessa etapa, porque se ganhar na etapa nacional, pode ir para a etapa internacional, que vai acontecer na Indonésia, não é verdade? Aham, a gente está se preparando e estou muito ansiosa para essa próxima etapa. Agora eu vou conversar com a Aline Francisco. Para perguntar para a gente, dessa preparação que você teve até chegar aqui, porque chegar na etapa nacional de uma Olimpíadas, que é o Brasil todo participando, não é fácil, não é verdade? É, realmente, a gente teve uma preparação antes, né? Veio outro professor da universidade, estudante, na verdade, da universidade, ele mostrou para a gente os conteúdos diferentes, como ia iniciar a prova, o que ia cair. A gente estudou os conteúdos por cima e aprofundamos quando viemos estudar realmente para fazer a prova. Se eu não me engano, foi mais de duas semanas antes. E a expectativa para participar dessa etapa nacional em Campinas? Ah, nós estamos animadas, estamos um pouco nervosas, mas estamos confiantes que nós ganhamos medalha nacional. De ouro, né? Que é o maior número de medalhas para participar dessa etapa nacional, não é verdade? É. E assim, querendo ou não, é uma experiência, né? Querendo é uma experiência que a gente pode levar para a vida da gente, porque, além da gente conhecer mais sobre a geografia, a gente vai estar empenhado mais na geografia, a gente vai conhecer mais lá, a Unicamp, como é esse estudo geográfico dos solos da terra, cartográficos brasileiros e internacionais. Muito bom. Além de uma troca cultural, né? E acadêmica também, é um mundo diferente. São Paulo é diferente do Tocantins, principalmente porque lá é um centro acadêmico e científico do Brasil, não é verdade? Sim, lá tem vários estudos aprofundados e mais conhecimentos que nós podemos obter lá. Obrigado. Então, vou conversar agora com a outra aluna que compõe essa equipe, a equipe Primavera aqui do Colégio Sem Aresim, que é a Evelyn Cristina. E a preparação foi grande para participar dessa etapa, para chegar até aqui, não é verdade? Foi. A gente estudou muito, viemos para a escola, conversamos com os professores, conversamos com os nossos colegas também, teve apoio da nossa sala. Todos esses aparatos que a gente usou aqui da escola, os livros, os computadores, a internet que a escola forneceu para a gente. Então, foi muito importante a gente ter esse período de preparação para se sair bem e levar o ouro. E agora, a expectativa para a final da etapa nacional que vai acontecer em Campinas? Está muito grande. A gente está agora focado nos conteúdos que vão cair na prova. A gente está estudando sobre isso, para ter o máximo de preparação para chegar lá e conseguir, quem sabe, novamente, mais um ouro para o nosso estado. E chegar à etapa internacional, que é na Indonésia, né? Aí vai ser uma troca cultural maior ainda, porque a Indonésia que fica na Ásia é um grande centro também. Sim, é muito importante também nas nossas provas que a gente obtém esse conhecimento, não só regional, mas também de todo o Brasil e internacional. Então, a gente tem uma troca de conhecimento muito grande nesse âmbito de culturas e diferentes regiões que a gente vem estudando para passar nessas provas. E os conteúdos que vocês estão estudando, quais são na área da geografia? Tem a geografia social, que a gente estuda sobre as sociedades, tem a geografia física, tem a geografia que a gente estuda a terra, os solos, tem também a cartografia, que a gente estuda os mapas. Então, todos esses conteúdos estão englobados no que vai cair na prova. Muito obrigado às alunas e às professoras e à direção aqui do Colégio Sem Arizim, porque a gente sabe, para chegar até uma etapa nacional, não é fácil, é muita dedicação. A gente sabe que o Brasil é um país que é desigual ainda na educação e aqui um colégio público da nossa cidade, mostrando que é possível, sim, fazer uma educação de qualidade. E agora nós vamos para a etapa nacional que vai acontecer em Campinas, entre os dias 25 e 27 de novembro. E quem sabe, vamos estar aqui anunciando o ouro dessas meninas e também a entrada delas na etapa internacional que vai acontecer na Indonésia. Com imagiatos, Roger, eu sou Francisco Bega, para o programa CIO TV Notícias.